Ae galera, tamo chegando. Vim aqui pra falar pra vocês da nossa nova série. Ô Smar, chega aí, vem falar com o pessoal também. Ai, que saco, Ale. Cala a boca. Vai ser sensacional, vocês vão pirar. Ô Smar, chega aí. Vem, larga a mão de seu bundão. Sai daí, ô. Na minha época não tinha essas besteiras não. Eu não tenho tempo pra essas coisas. Ah, Smar, não precisava fazer isso. Eu comprei a câmera novinha só pra série, caramba. Pra que que cê comprou essa câmera se é tudo animado? Imbecil. Em breve, Ale e Smar. Num cinema próximo de você. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti